Seguindo a nossa série de entrevistas com Vitor Corr, o nosso presidente da FCDL do Estado do Rio Grande do Sul, hoje vamos abordar o comerciante Vitor Corr. A gente sabe que desde pequeno, desde nove anos, você foi já comerciante. Fale um pouquinho dessa trajetória no comércio. É verdade. Iniciei com nove anos e eu digo que eu trabalhava. Meu pai às vezes dizia que eu atrapalhava. Mas iniciamos muito cedo e o Cláudio nos conheceu muito bem lá. Naquela época, Três Coroas não tinham tantas pessoas, tantos habitantes. Então, já naquela ocasião, a gente manobrava o carro, dirigia, entregava gás quando era perto e foi pegando gosto. E a partir daí, então, tinha facilidade também, comecei muito jovem, estudar à noite. Nós tínhamos lá o nosso Colégio Estadual 12 de Maio, que hoje ainda é uma referência na cidade. E aí nós fomos também aliando os estudos ao trabalho. Assim foi na faculdade. Entrei muito cedo na faculdade, com 15 anos, em Taquara, na Facate. E sempre aliando e buscando esse aprendizado na Facate e aplicando nas nossas empresas. E deu muito certo, deu muito certo e com isso também nós adentramos aí na questão de entidades associativas. E aprendemos e aplicamos isso no nosso comércio. Ou seja, o conhecimento traz resultados imediato a qualquer comerciante, a qualquer empreendedor que nos escuta nesse momento. A diferença é muito grande para um comerciante hoje, como daquela época? É, naquela ocasião não tinham todos os recursos que tem hoje, especialmente na área da tecnologia, da informação. Hoje a informação circula muito mais rápido, chega até a tua empresa muito mais rápido. E tu tens condições de reposicionar, redirecionar, por exemplo, as tuas diretrizes. E isso naquele tempo não tinha, não existia também um mercado tão competitivo. Então era um pouco mais fácil ser comerciante na questão de conhecimento. Agora naquela ocasião tinham menos pessoas empregadas e os salários eram menores, então o dinheiro era escasso. Então você às vezes tinha pessoas para vender, mas elas não tinham renda. Essa era a dificuldade na época. Hoje nós temos uma massa salarial aumentada e as condições são mais fáceis, mas você precisa ser altamente competitivo. Muito bem. Sobre as entidades, nós vamos conversar amanhã. O Vítor está à frente aqui da FCDL há quase 10 anos, esteve à frente do SEBRAE. Enfim, amanhã a gente conversa sobre as entidades que ele esteve à frente. No encontro marcado que retorna amanhã.